E o presidente eleito Jair Bolsonaro vai fazer uma live agora, já está. Vamos lá. Aqui é a Bíblia Sagrada. Fomos em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho, se quisermos realmente, a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos ares. Até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia, o tempo todo criticando. Colocando-me na situação, muitas vezes, próximo a uma situação vexatória. Aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército, que sabia para onde o Brasil estava marchando, e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo, e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil e as urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais, e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo, a partir do ano que vem, que possa realmente colocar o nosso Brasil num lugar de destaque. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E se essa... Fora a vontade... Temos condições de governabilidade, dadas os contatos que fizermos ao longo dos últimos anos, como parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos, com as mais variadas bancadas, com o povo, em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte. Nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas. Conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos juntos, juntos, mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir. meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança.